Agora vamos fazer uma discussão breve sobre duas coisas importantes que é distinguir o que seriam as linguagens compiladas das linguagens interpretadas. É um conceito simples e aqui a gente está vinculando ele às linguagens em si, ou seja, normalmente, das várias linguagens de programação, você faz a distinção se ela é interpretada ou compilada. E isso vale também não só para linguagem C, Java, Python e outras, mas também para softwares que permitem programar, ou seja, aplicativos que tenham capacidade de programação. Por exemplo, programar em JavaScript em um determinado software, então em Visual Basic, programar em Visual Basic. Então, muitas vezes essas linguagens são próprias do aplicativo. No caso do MATLAB, do Octave, são basicamente exemplos de linguagem interpretada. Então, nesse ambiente, quando você está programando uma linguagem interpretada, você tem normalmente a linha de comando, a interface para ela, a linha de comando, ela fica esperando e executa os seus comandos. E como uma programação normalmente requer vários desses comandos, a gente organiza num arquivo, uma lista de comandos. Então, por exemplo, se eu vou aqui no Octave, que é semelhante no MATLAB, digo assim, x é um vetor que vai números de 1 a 10. Então, eu aperto o Enter, ele interpreta e me mostra já a definição do vetor x. E aí, essa linguagem interpretada, que é usada no Octave, no MATLAB, semelhante, me permite, então, a cada comando, eu ver o resultado. Por exemplo, aqui eu mandei plotar o x, e aqui eu tenho o gráfico. E aí, daí que vem o nome de interpretação, porque essa interpretação é feita a cada comando que ele executa. Agora, eu posso criar um arquivo com vários comandos, e aí eu faço, a hora que eu executo aquele arquivo de script, eu faço com que o interpretador vá executando de 1 a 1. E o meu resultado final, como usuário, é ver o resultado dessa série de comandos. Mas o interpretador continua partindo dessa premissa, que ele executa comandos de 1 a 1. Então, voltando aqui para o slide, o MATLAB, o que teve são exemplos, e várias outras linguagens são interpretadas. O C, a linguagem C, é um exemplo de linguagem compilada, e a gente tem um compilador C, que é muito famoso, que é GNU, e por isso o nome é GCC. Então, se você ainda não tem instalado, eu sugiro que instale, ele tem tanto versão para Windows quanto para Linux. Então, o GCC é, talvez, o compilador mais famoso C no mundo. Então, assumindo que já há o GCC disponível no seu sistema, é interessante observar, como vocês já devem ter visto, que há uma sequência, onde, em uma linguagem compilada, esse termo aqui, compilação, significa que um software, que normalmente é chamado de compilador, interpreta um arquivo, que é chamado arquivo-fonte, ou arquivo onde o programador colocou os comandos, mas o sistema não vai interpretar esses comandos diretamente. Existe uma etapa onde esse arquivo-fonte, processado pelo compilador, ele se torna um outro arquivo, que é o arquivo-objeto. Aí, esse arquivo-objeto, em sistemas sofisticados, como o de compilação em C, usado pelo GCC, ele ainda não é o executável. Ainda tem uma segunda etapa, que normalmente é uma etapa que ocorre de forma não visível para o usuário, onde um software que é o ligador, ou o linker, em inglês, ele faz a junção de vários arquivos-objetos, ou então, com bibliotecas, e cria, a partir de todos esses objetos e bibliotecas, um único executável. Então, o que, às vezes, faz com que esse processo de ligação fique oculto, é que compiladores como o GCC, eles são chamados compiladores, mas eles têm embutidos também softwares para fazer a ligação, e essa ligação ocorre, muitas vezes, sem que o usuário perceba. Então, por exemplo, tanto a compilação quanto a ligação, elas aparecem, esses dois passos, eles são feitos numa tacada só, quando você usa esses comandos. GCC, compila um arquivo para gerar um executável. Mas eu também posso explicitar e dizer, com essa chave menos C, que eu quero só compilar, ou seja, eu não quero executar a tarefa de ligar. Nesse caso, eu só gero o arquivo objeto. E aí, depois, ao invés de eu estar lidando com o arquivo fonte, que é o ponto C, eu lido com o arquivo objeto, que é o ponto O, e aí, numa segunda etapa, que eu chamo ligador, e aí ele gera o arquivo executável. Eu vou dar o exemplo aqui, assumindo o Windows. Então, eu tenho alguns arquivos C. Digamos que eu queira compilar esse cidadão aqui com o GCC. Então, eu vou colocar menos O, que eu quero que Output, a saída seja o executável. Então, nessa hora, o GCC está sendo invocado, e ele está fazendo a compilação e também a ligação. Ou seja, ele está não só funcionando como compiler, mas também como linker. Ele vai gerar agora o executável. Então, se eu vir aqui quais são os meus arquivos, eu tenho o executável pronto para ser executável. Notem, o C tinha 199 bytes, e o executável tem 91 mil bytes. Mas agora, para ficar didático, eu vou quebrar a tarefa de compilação em duas. Eu vou dizer GCC não invoque o ligador, só compile. Não vou gerar executável. E agora, notem, eu tenho, além do executável, eu gerei, na verdade, a partir do C, que é o código-fonte, eu gerei o arquivo objeto. E aí, ele tem um tamanho de mil bytes, nesse caso. Agora, eu vou fazer a segunda etapa, que é o ligador vai ser chamado para assim gerar o executável. No caso, esse executável aqui, eu já tenho, porque foi gerado na vez anterior. Mas agora, eu tenho, então, a geração. E aí, vocês veem que o executável, por isso que o nome é ligador, o executável tem muito mais código. Porque o meu objeto, ele basicamente invocou algumas funcionalidades que estavam em bibliotecas que existem, que estão à disposição do compilador C. Então, quando você faz operações de entrada e saída, tipo ler, de teclado, escrever para o console, você, muitas vezes, essas funções printf, scanf, mas essas funções estão implementadas na biblioteca. Então, elas não apareciam aqui no meu código-objeto. Esse código-objeto estava invocando elas. Mas para eu gerar o executável, o ligador foi lá e aí juntou com os corpos dessas funções e aí o tamanho do executável acaba ficando maior do que o do objeto.